Dia do hambúrguer, bora preparar essa maravilha? Coloque patinho moído dentro do molde para hambúrguer. E preencha bem para que fique com uma boa expressura. Agora é só prensá-lo para formar o hambúrguer. Hambúrguer pronto! Agora, vamos para a preparação. Selecione algumas tiras de bacon e leve para fritar, sem óleo, apenas com a gordura do bacon. Leve as tiras para o pão e, em seguida, frite o hambúrguer para pegar o gostinho do bacon. O hambúrguer é temperado durante o processo de fritura. Para esta receita, utilizamos sal e pimenta do reino a gosto. Vire o hambúrguer e repita o processo. Em seguida, adicione queijo, cheddar e aguarde derretê-lo. Leve ao pão e adicione maionese, caseira para trazer um toque especial. E pode colocar bastante porque, fica uma delícia. Hambúrguer pronto! Agora é só saborear essa delícia. Mande para aquele seu amigo, que tá te devendo um desse.